o funil foi desenvolvido de uma maneira bem prática justamente para obter o melhor resultado de uma forma simples que atenda à necessidade desse nicho que é realmente interessante que seja bem direto bem prático ok então temos aqui as redes sociais forma de captura do lead tanto pelo facebook e instagram google whatsapp entre outras possibilidades de contatos também e de formas e você está divulgando também tá então inicialmente é necessário fazer de repente um post patrocinado ou um post na sua página e assim também é uma campanha patrocinada no google ads ok a partir do momento que você tem isso configurado já tem essa etapa desenvolvida você vai estar direcionando para a página do cartão digital não é feito nenhuma captura do contato antes justamente porque quem está necessitando de repente de um hambúrguer de uma pizza ele quer algo imediato então é importante que a gente pegue essa urgência do cliente e direcione ele para que realmente ele possa fazer o pedido da maneira mais prática e mais rápida possível então por isso que nesse caso aqui está sendo direcionado diretamente para a página inicial onde ele tem um botão ali para fazer o pedido direto ele é direcionado para o cardápio e no cardápio digital ele pode ver as opções que tem no cardápio os valores e clicar no botão onde é direcionado automaticamente por whatsapp ok outra opção também é se não quiser de repente um cardápio digital ou se quiser de repente que seja feito uma loja onde ele já pode fazer o pedido pagamento online então ele é direcionado para a página do ecommerce ou da loja virtual onde tem todo o processo de carrinho onde ele vai escolher o modelo também como fosse um cardápio e fazer o pagamento e ser direcionado ali conforme o check out e o processo de pagamento ok mas lembrando que a finalização de repente o contato que você pode ter é muito interessante que no final ali na página de entrega um direcionamento onde desloca para o whatsapp onde conclui o atendimento e assim também mantém esse relacionamento aí um cliente que é muito importante esse contato justamente para que você possa estar se relacionando com o cliente possa ter um vínculo com ele de uma maneira que vai contribuir muito nos resultados e vai permitir a segunda etapa do funil também ok essa é a segunda parte do funil viral para delivery a página de captura para que você possa enviar campanhas e mail marketing a página de e-mail confirmação que é necessária para que ele clique lá no link de confirmação que ele vai receber no e mail dele e assim é enviados servidores de e mail que ele está realmente interessado em receber em e permite todo o desenvolvimento desse trabalho ok aqui a etapa 1 e 2 significa as etapas e as regras dessa promoção onde você utiliza o momento que ele está querendo receber uma vantagem para que ele possa estar seguindo essas etapas e ajudando o seu trabalho divulgação através do compartilhamento através de um engajamento em outras redes sociais ou até mesmo ser direcionado para o local onde ele pode entender como é que funciona para salvar o seu cartão digital no celular dele como se fosse um aplicativo e com a vantagem de não pesar absolutamente nada essa estratégia aqui para que o seu funil seja viral ou seja para que ele acabe atraindo outros contatos outros clientes também por através do processo de compartilhamento e também outras vantagens aqui relacionadas de repente a o fato dele está fazendo um post no instagram ou de repente fazendo um comentário então dessa maneira aqui você consegue desenvolver o trabalho de uma maneira ainda mais completa esse o objetivo é do funil viral para delivery e tenho certeza que isso vai contribuir muito se for aplicado passo a passo e é exatamente isso que a gente vai ver de uma maneira visual todas essas páginas que já estão prontas que vão facilitar muito aí o seu trabalho e realmente destacar diferenciar dos demais concorrentes então vamos ver agora vamos lá e aí edição rápida e aí 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 e o resultado é incrível e aí e e aí PNIL COMPLETO Vai abrir cardápio digital Páginas de promoção viral Como salvar o seu cartão digital Tutorial Pagem de entrega de cupom, desconto e muito mais E melhor, 100% otimizado para mobile E SEO pré-configurado Pode salvar no smartphone, como se fosse um aplicativo E com a vantagem de não pesar absolutamente nada Gostou? Fature mais Com o funil para hamburgueria E tem mais Você pode faturar duas vezes mais Com o funil para pizzaria Fature Fature 3 vezes mais Com o funil para a surgida livre Fature 4 vezes mais Com o funil para a saideria Quer mais? Fature 5 vezes mais Com o funil para mamitex E tem mais E tem mais Receba tudo pronto fundo Exceeen Um Certificado de direito autoral E isso mesmo Você será passado Por não cão Com o funil para a venda E mais Bom E Cão Quientes mostra O Especialista.online.delivery Oferecimento, Oswaldo Alves